Pessoal, boa tarde pra vocês. Boa tarde pra vocês, gente. Tudo na paz? Gente, vamos começar a reunião, né? Nossa reuniãozinha, né? De primeira classe. Décima e terceira edição. Eu acho que é a décima e terceira edição, eu acho. Décima e terceira edição. Hoje, né, pessoal? Eu vou ver direitinho se é a décima e terceira, se é a décima e quarta. Né? Eu acho que deve ser a décima e terceira reunião, tá? Então, gente, bem-vindos vocês aqui agora, né? A gente tá muito calor hoje, né, pessoal? A gente chove, trazendo calor, mais chuva, né? Hoje o que eu estou falando de vocês, tá? Tem três pessoas pra falar aqui, tá, pessoal? Então, gente, a gente que tá curtindo calor, né? A gente curte chuva, né, gente? Mas a gente não curte calor. O calor dá prejuízo pra nós, dá prejuízo, né? Então, hoje, né, gente? Os carrinhos estão aqui, né? Os carrinhos, os adultos, os EVA estão aqui, o pica-pau-mangelho, né? E os adultos que abatam aqui em cima do burrico. Não precisa prestar atenção com nada, né? Então, tá. Então, gente... Atenção, viu? E vocês também, atenção, viu? O que eu quero dizer é de atenção aqui. Não tem necessidade que eu vou falar aqui agora. Então... Então, gente... A gente sempre tem um convosco, né? Pra saber, né? Qual é que nós somos diversos, né? Diversos de atenção também, né? A gente vai pra nossa defesa, né, gente? Que a gente não tem preocupação com nada, né? E se as coisas tinham interação, né? Tava chovendo, né, gente? Tava com aquela chuvinha gostosa, né? Mas parou de chover e agora vem o calor, né? Então, a gente significa, né? Nossa depressão, não? A gente unifica, né? Nossa depressão, de luxo, né? Gente, é o seguinte. A gripe, hoje tá gripado, né, gente? Raimundo, tá com gripe. Garganta inflamada. Garganta doída, tá? A gente tem que tomar uma decisão, né? Pra gente induzir, né? Então, Raimundo, né? Que lhe passe bem, né? Tá com garganta inflamada, né? Estou de garganta, né? A gente tem que tomar muitas coisas também, né? Pra revisar o nosso tempo, né? Então, eu vou comandar, viu, gente? Eu comando, tá? Então, gente, a gente significa, né? Pra nós induzir, né? A gente tem televisão de tudo, né? A gente significa, né? Nossa depressão de hoje, né? A gente... A gente com música, né? Os povos também, pra poder induzir, né? A gente tem os fracassistas também. Gente, eu vou fazer um pedido, né? A gente... Tá costurando aqui um roteiro, né? O roteiro é só fevereiro que vem, tá? A gente economica, né? A gente tem uma decisão, né? Pra poder, a gente induzir, né? Economicar, né? A gente se economica, né? Direitinho com as pessoas, né? Com o espírito de doença, né, gente? A doença tá vós ervindo, né, gente? A gente tem que ficar todo dia de máscara, né? Que faça o contrário da gente, né? A gente passa por muitas horas anteriores aí, né? A gente passa por muitas horas anteriores, né? Então... A gente... Fica assim... Novo dado, com as coisas que me parecem, né? A gente fica novo dado, né? Umas coisas assim... Que me parecem assim, um jeito de doença, né? Essas doenças patentadas, gente, como creativite, né? HN1, que é uma gripe, tá vendo aí? Toda a gente tá doente, tá morrendo por aí Sofrendo necessidades O que é importante é das grades Para não comer de comida, né? A gente não tem compromissão, né? A gente tem compromissão de nada, gente A gente sempre valoriza todos nós, né? A gente valoriza as nossas pessoas Pra ter uma comunicação, né? Tem uma comunicação com as outras também, né? E a gente sempre economiza, né? A gente se diante de todos nós, né? Que a gente vem assim... Se resetando, né? Eu assisti o programa do Jornal Hoje, né? Que é o Jornal da Globo Dizendo que a doença tá piorando, né, gente? O coronavírus tá vindo aí, né? Tá cheio de quarentena, né? O problema tem que tá com máscara, né? Eu tô com a minha máscara, né, gente? Que a gente tá vazio, né? Que a gente se comunica também, né? Que a gente tem uma condomínica também, né? A gente se organiza, né? Com a gente mesmo, né, gente? Que tem uma doença, né, gente? Que significa, né? Então... Se a dia de epidemia, né? Que tá valorizando, né, gente? Quero dizer a vocês os cuidados necessários, né? A gente se proteger com a máscara, né, gente? Então eu tava com dor de garganta, eu melhorei, né? Tava com dor de garganta, né? Eu passei muito tempo doente, né, gente? Mas eu melhorei com os remédios, mas eu vou estar tomando os remédios também, ele também, né? Eu tô tomando os remédios de um dia, né? Então... A gente ficou com muita dor de garganta, a gente só começa a falar, né? Então tá. Gente, a Marlene se aposentou na cozinha. Quem tá aí na nova cozinha agora é a Maricota. Maricota que cuida de vocês, né? Os ursinhos, vocês aí, né? Vocês aqui. Aqui a pau, tem a unha, aí, pra fazer comida, também, né? A Maricota que faz mais comida, né, Maricota? Só eu bem. Então, gente, quando for uns minutos, eu passo pra Maricota falando o que eu gosto de vocês aqui, viu? Depende de... Então, gente, deixa eu dar uns minutos. E agora eu vou passar pra Maricota. A gente se unanimiza, né? Então, gente, a Maricota é o novo personagem daqui, do Tony Jerry. A mãe do Tony Jerry, quem não sabe, tá? O Tony Jerry tá aqui, as namoradas deles também, né? Tem a namorada do Eric, o Maria Bops não veio, porque ele tá viajando, né? Graças a Deus, né? A gente, graças a Deus, a gente tá pedindo a Deus, né? A gente curta a felicidade, né, gente? Quando a gente viaja, a gente tem tempo assim pra poder certificar, né? Então, a gente significa, né? Quando você tem passo também, né? A gente tem uma comunicação tudo bom, né? Que a gente fez isso, né? Então, é muito bom ficar limitado com os dois, né? A gente tá aqui a péssica, né? A gente tá sempre utilizando, né? Então, a gente tem uma comunicação boa com os dois, né? O Eric e o Maria Boste, Rodrigues. Que Deus é bem-sucedido, né, gente? Graças a Deus, né? A gente tá se recusando, né? A gente tem uma comunicação, né? Pra poder certificar, né? Então, a gente significa nossas coisas também, né? Que a gente tem uma inocência de sítio também, né? A gente significa, né? A gente significa, né? Pra poder reduzir, né? Então, a gente sempre tem que tá limitado, né, gente? Tantas coisas ruins acontecem na rua, né? Pra Maricota, né, pessoal? Ela comprou uns... Uns sete... Caixas, né? Teve três caixas dele aqui, né, gente? Uma caixa de comida que chegou, né? Aí chegou pra Maricota, né? Essa embalagem das comidas, né? Ela tem que ficar arrumando a cozinha o dia todo, né? Pra desocupar a Marlene. Ela fez comida de vocês. De todos vocês aqui, né? Ela desocupou e fez tudo de sozinha. Sem ajuda dos dois aqui, né? Não é que dizer que os outros é preguiçoso e deixa a mãe trabalhar sozinha, né? Porque a mãe também tem que cuidar também. A mãe tem que ter mais proteção, né? Porque a gente, né? Ela cuidou bem com a gente aqui. Ela cuidou bem, né? Ela fez comida. Ela faz tudo. Comitinha, 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 né? Faz tudo de leite, arroz, feijão, sei lá o quê, né? Então, a gente induziu. A gente tem purificação, né? Tudo que os dois estão passando. E graças a ela, Maricota, Nossa Senhora, né? Um dos minutos, ela vai falar aqui o que ela vai ter feito por vocês aqui. Tá dedicado, ele mexeu cesta básica, né? Aí você vai pedir sete cesta básica pra poder tomar a casa, né? Revenar comida, né? Ela tinha que fazer isso muito tempo atrás, né? E ela fez isso. Com uma pelota dele certo. Fica sofrendo aí, não. Então, gente, a gente tem uma compreensão. A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... Sempre revisou, né? A gente... Tem uma revisão simbola, né? Porque a gente sempre tem uma avaliação, né? Se a gente tivesse com três ventiladores aqui, a gente sempre vai ficar... Pensar um calmo, miserável, tá? Né? A gente sempre... Conexar, né, pessoal? A gente... Tem uma imunação em são, né? Pra ter imunação em todos, né, gente? Que... A gente tava avisando, né, gente? A gente... Tem uma cominação, né? A gente pensa aqui, né, gente? Pra poder usir, né? A gente tem uma preocupação boa, né? Usa sim, né? Com a comida de hoje que tá faltando, né, gente? Então, a gente tá localizado, né? Não, gente. Esse calor miserável não acaba nunca, né? A gente tem uma cominação, né? A gente induziu, né? Pra ter uma aplicação com todos. Tem uma aplicação com Deus, né, gente? Você vê Deus mesmo, né? Pra nos proteger. Né? A gente tem uma cominação, né? A gente... Tem uma aplicação simbom, né, gente? Pra produzir, né? Então... Pessoal, obrigado, né? Pelos desfavos pecadores também, da UTC. E pediram sete de vocês da base pra Maricota. Incluso cinco, merece, né? O Puff tá bem, tá do burrico. O Flow está no fundão, né? O Mati tá aí também, né, Mati? É. Então, todos estão aqui. A pintão do Sumano tá ali, no fundão também. Todos estão escutando essa reunião. É muito importante, tá? Espero que já tenha muitas noções também, né? A gente tem uma aplicação boa, né? Umas coisas mais sensíveis também, né? A gente unificou, né? A gente significar, né? Então, gente... A gente que tem o início também, a gente tem contrato de hoje, né? Maricota, vem falar aqui a sua parte. Comer aqui. Escute ela. Gente, bom dia pra vocês. Aqui é a Maricota. Gente, eu sou uma graça, Maricota, né? Eu sou uma senhora, né, pessoal? Eu tenho já 68 anos de idade, né, gente? Com eles aqui, todos aqui, né? Gente, a cesta básica, né? Eu pedi muito tempo, né? E foi uma luta pra mim, né, gente? Que essas cesta básicas vão me ajudar, né? Três notícias da EDC também, né? Só que eu não sei a marca, né? Mas quando eu lembrar aqui, eu vou falar, né? Eu esqueci, já tem que esquecer essa marca, né? Gente, como que era bom na cabeça, né? Aí, o nome dessa marca, eu pedi ela, sabe por quê? Pra poder fazer as comidas, né? Pra fazer tudo que é preciso, com o zucinho, né? Pra alimentar os meus bichinhos, né? O Tom e o Jerry, né? O do cão, né, pessoal? Que não tá aqui. Tá lá no Estados Unidos, né? Ele tem carro, o Tom tem carro, o Jerry tem carro. Graças a Deus, né, gente? Os bichinhos dirigem, né? Com a bênção de Deus, né? Eu tô sempre na bênção de Deus pra louvar aqueles que nos tratam mal. Aqueles que nos ofende, a gente não pode ofender nenhum, né? Qualquer coisa, chame eu, quem tá te ofendendo, quem tá te matando, quem tá te machucando. A gente tem o nome da polícia. Ó, Raimundo, ó. Eu tenho o número dele na hora. Eu tenho o número da Rotam, aqui de Goiânia, né? Então, não sei se ele viajou, não sei se ele tá de férias, né? Não se expulir, né? Mas ele é meu amigo, né? Qualquer coisa, eu chamo ele, né, pessoal? Pra te ver maltratando, né, gente? Então, graças a Deus, sim, que estão na mão deles, né? Eles fazem, porque é importante, né? E sempre eu faço comida, almoço, levanto seco. Todo dia eu levanto seco, né, gente? Eu durmo umas dez e meia. Eu durmo mais tarde, é um pouquinho, eu durmo umas oito e meia, né, gente? E você quer dizer que a gente não vai dormir até duas horas da manhã. Porque se você for dormir duas horas da manhã, você vai acordar cansado, vai querer acordar até meio dia, né? Aí você não vai dar todas as suas nações também, né? Que é acordar meio dia. Tem a âmbita de acordar meio dia, né, gente? Qual o ponto de massa da gente, né? E qualquer coisa, eu tô aqui pra abençoá-la, né? Tô aqui pra fazer o mute, tô aqui pra fazer o carinho com vocês. Se precisar da gente, a gente tá aqui, a gente tá aqui pra isso, pra poder livrar, livrar do jeitinho. Tem o mundo que usar, né? Então, gente, a gente tem uma civilização, né? Pra nossa comida, né? Graças ao Raimundo, a gente tá no fim disso aqui, nossa família, mas nessa covid, na pandemia, a pandemia tá grande demais, né, gente? Não pode ficar saindo, né? Eu tenho aqui parque, né? O meu carro, né, gente? Pra poder ajudar os meus amigos, né, pessoal? Ajudar os meus filhos, né? Comprar comida, né, gente? Eu faço um tatico, né? O barão daí, eu acho um pouco caro, né, gente? Não tenho dinheiro pra barão, mas eu tenho dinheiro pra tatico, o barão é caro, né? Eu não vou no barão, porque é muito caro, eu não gosto de barão, né? Porque barão é muito caro demais, né? Então, a gente tem uma poderização, né? A gente não compra curta todo dia, né? Então tá. Então, gente, isso que foi a minha proposta pra vocês, tá pra dar pra vocês, tá? Brincos para aposentar. Gente, a Maricota falou a verdade. Gente, a gente induziu, né? Pra induzir, eles passaram lá, né? Então, passaram lá pra dar a cista básica pro Maricota. Então, gente, a Maricota recebeu a cista básica. Pessoal, a Maricota recebeu a porta. Nesse tempo que ela chegou aqui, né? Ela chegou em dezembro passado, né, gente? Então, ela tá aqui, né? Pra ajudar vocês, né, gente? Graças a ela que a gente tem humilde, né? A gente tem humilde de uma velha de idade, né? Tá ajudando, tá fazendo carinho pros outros, né? Então, gente, ter humilde com ela, né, pessoal? Depende da dor que a gente fizer. Mágoa, a gente se trata a mãe mal. Gente que trata a mãe mal, bate na mãe. A gente tem que ter uma cadeia, né, gente? Tem tantas pessoas aí que morrem por aí, sofrendo com mãe, não quis sofrer, né? E a Maricota acerta disso, né, gente? A gente sempre tem um avuso pra saber, né? Quem trabalha nas instituições também, né, pessoal? Gente, isso tudo demais, né? Ela falou a verdade, né, gente? Tudo que tá acontecendo aqui, né? É o mesmo assim, simplesmente, né? Dos carinhos também, voltar nos cuidados recentes, né, gente? Então, a gente tem a primeira ação, né, gente? Pra viver o caso, né, de você também, né? A gente tá tudo melhorando, né, gente? Que estiver, assim, grato, né? Que estiver gratuito, né? Que é de nós, né? Gente, não dá 26 minutos, só passa o curso humano. Falar aqui, parte dele, tá? Gente, seguindo pra vocês, a porta de lá não tava abrindo mais. É o homem que mexeu, tá? Lá na senha da porta lá, da central. Eu vou descobrir o nome que é agora, tá, gente? Que é que tá mexendo lá sem precisão. Não é pra mexer, tá? Isso é obrigação da pessoa mexer no portal. Então, eu queria saber, tá? Quem é que tá mexendo aqui em sutilização. Gente, falei pra não mexer lá. Isso continua teimando. Vocês, hein, continua teimando. Quanto você tá mexendo lá, gente? Gente, isso é desagradável. Eu queria saber. Então, gente, eu mudei a senha lá. Foi uma luta. Meu pai mudou a senha, né? Da porta que tava lá, né? Aí foi uma luta, né? Pra poder nos ir, né? A gente tem uma comunicação, né? Pra nos ir, pra ficar completo, pra nos nós. Porque a gente tem uma adoração, né? A gente comunica, né? Pra poder fazer a interação com nós, né? Também pra poder se fazer, né? Maricota falou aqui, a parte dela, né? Que teve a partida pra falar, né? Que teve a parte dela pra falar sobre comida, né? Ela fez sozinha, pediu, né? Alguma cozinha pra vocês, né? Então, a gente tem uma adoração, né? Pra poder livrar do mais ruim, né? Só é orar muito. Orar muito pra que seja gratuito. Que ofensa contra nós, né? E sempre ter calmo e último todo o nosso. Pra poder fazer isso com as pessoas. A gente tem uma adoração. Cada um que vem pra trás, pra frente, vai pedir orar-se pra nós. Toda oração, eles passam aqui, porque é ruim. Não terá coisas ruins, não. Não terá paz com isso, não sobra com as coisas que tá se empoderando. Não tem 20 quantas pessoas. Então, gente. Então, pessoal. uma, você vai cair de lá, uma, você tá caindo? Um, ixi. Tá soltando olhar. Uma, vai cair. Não balança muito, não. Senão ele vai cair. Você tem uma coisa em cima dele. A gente tem que tomar cuidado. Pessoal, seguinte, a gente tem uma adoração pra fazer, né? A gente tem a humilde, né? A gente tem a adoração da Maricota. Ela faz tudo por vocês, né? Ela faz o que a gente tem que fazer, ela faz, né? Pra poder exigir o contrato, né? Ter o contrato de todo mundo aqui, de todos os carros, de todos nós aqui, que tá sendo chamado. Eu chamei a utilícia, né? Pra resolver o caso do Raimundo, né? O Raimundo não tá trabalhando mais. Faz quinta-feira, que ele tá trabalhando, por causa dessa doença redir do garganta, né? Por causa dessa doença redir do garganta inflamada, né? Ele deve ser doente também, né? Eu só quero dizer a Deus que haja poder sã para todos nós. Pra que a gente não passe, assim, de outoleiro, né? De uma coisa inevitável também. Tudo nós que tá sofrendo por aí, só comendo de salsa, né? E a gente só tem uma alegria pra nós exigir, virar de bom. Ter o contrato, assim, de doente também, né? Já vou desabir com todos nós, né? Eles disseram, né? O Raimundo vai ter que passar um dia sem trabalhar. Ele tá doente, não tá sentindo bem, né? Ele tem que passar um dia sem trabalhar. Ele tem que descansar um pouquinho. Precisa de melhorar a dor de garganta que ele tá sofrendo, né? E eu peço pra vocês não brincarem aí, viu? Se brincar o bicho come, viu? Então tá. Então, gente, eu preciso pra você ficar aí não ficar brincando, tá? Ficar brincando na reunião, né? E você tem que brincar na reunião. Vocês não prestem pra ouvir. Vocês não prestem pra ouvir. Isso vai ter que atrapalhar. Prestem pra ouvir, não atrapalhar. Eu quero ver um pio, viu? Um pio! Então, gente, o seguinte, a gente revisou, né, pra nossos detalhes também, né? A gente deu uma coisa assim, na arte, dando pro nosso endereço também, né, pra ter um assunto. E elas falaram, assim, que é pro meu endereço, né? Quando a sua mãe tava viva, ela falava, com o Raimundo, Raimundo, sua mãe, às vezes, ela não tem que ficar trabalhando. Ela tem que ficar dentro de casa, porque ela tá sofrendo. Foi em 2014 que aconteceu isso. A minha mãe tava sofrendo demais da conta, ela não tem que trabalhar, né? Como é que ela não quer trabalhar, porque não quer. Ela tá doente. A gente tá sentindo dor nas vertebrais, né? Ela tá sentindo muita dor. Ela não conseguiu trabalhar, né? Aí, ela foi por toda aquela coisa mesmo também, ressurziu também, a revisou o tempo de diário pra todos nós, né? A gente mereceu toda aquela impressão pra poder livrar do caso direto que a gente não livrou. Tanta coisa que já tem no caso do futuro, ela não tem que trabalhar, porque a bichada é doente. A bichada não sentia dor, né? Então, a gente deu uma, assim, um PSA também pra livrar do caso com o médico também, né? E a gente nunca lembra de todo mundo aqui que tava incorrendo no caso médico. Tem um médico pra dizer que minha mãe deslizava. Por isso que em 2016 ela morreu. Por isso que ela morreu em agosto de 2019. Ela morreu com essa doença que tinha que trabalhar. enxaqueca, né? Ossoporose, dor nas costas, atrose, né? Essas doenças que ela tava pegando. Em 2009, ela ficou com quarentena lá em casa, lá de Anápolis, né? Em 2009, muito tempo atrás, ela tava de quarentena, né, gente? de que ela tava muito ruim, né? Não tava conseguindo falar, né? Então, ela não tava conseguindo falar, ela tava rouca, também, né, pessoal. Ela tava sentindo muitas coisas na cabeça, né? Que não conseguiam parar na cabeça, na frente da mente, também, né? Tudo que ela tava sentindo na vida dela era estômago fechado. E a gente sempre brusiu, né? Desdeitado também, pra poder usir, a gente servindo nas vezes, né? A depressão, né? Depressão de todos. Pessoal, a gente não tem correlação, quer dizer que vem pra trás, vem pra menos também. Vem pra trás, vem pra menos também. Fala a verdade. Você vai falar a verdade, é o Roscou, Júnior. Toda mãe precisa de um cuidado médico, né? Senão aqui vai sofrer elas, né? É, eu vou, Flores. E vai sofrer a mãe da gente, gente. Tem que entender isso, tá com medo de vocês. Tem que entender isso, tá com medo de vocês. Porque a mãe sofre, não dá atenção pra ela. A mãe do cara aqui tá doente também, o Juan, tá doente também. Tá de gripe, né? Tá dormindo todo dia, eu tô de dormir, essa gripe, essa doença miserável, o cão que não acaba nunca. Né? A mãe do Juan também tá doente, né? O pai dele tá doente, o Raimundo tá doente, né? A mãe do Ronaldo tá doente, a mãe do pai tá doente, o pai também tá doente, a Wynnie também, porque a pauta é doente também. Gente, vamos ajudar. O que é o de precisão é essa? Essa é uma falta de precisão. Né? Essa falta de precisão, que não tem nada a ver com o convosco, né? Isso quer dizer toda hora que haja momentos difíceis pra nós, então tá. Esses momentos são difíceis pra nós, de repente, de outro, né? A gente depende daquele ser, né? Então tá. Sumando, faz aqui sua parte. Pessoal, bom dia, tarde pra vocês. Gente, eu quero chamar atenção aqui, né? Gente, meu nome é Russumano, tá Russumano mesmo, você não sabe. Eu sou tipo de bengala, tá, pessoal? Gente, eu quero chamar atenção. Tchuk, doutor Altero e Gustavo Lásio. Os dois mesmo, fechando a atenção. Mexem naquele portão lá, não é pra mexer. Não interessa pra vocês, vocês estão mexendo lá pra quê? Tá que vocês estão mexendo, hein, doutor Altero, naquele portão? Vocês não falam que vocês é mentir? Vocês não falam que vocês são sons? Vocês são sons que não falam as coisas? Fala, tem uma boa pra falar? Então fala, Tó, Tio, você que tá mexendo lá, tá? Eu mexeu sem querer. Então tá. Não faz isso mais. Tem que ir lá mudar o portão, mudar a cinta, não se bloquear no lado do portão. Como é que vai chegar aqui os carrinhos que o alguma vai ganhar? Cinti, como é que eles vão chegar aqui se o portão tá aberto, não é besta? Por que você mexeu lá? Por que você mexeu na fronteira de mexer? Basta esse momento que tá, eu não sei, gente. Você tem que passar uma luta meditada. Não deixando uma luta simples pra vocês. Mexer nas coisas dos outros aqui não é fácil. Não é fácil mexer nas coisas dos outros, não. Tem que pedir pressão também. Como é que você vai dar a Disney e chegar aqui, Tio? Se você mexer no portão? Você deve abrir aquela coisa lá que você mexeu lá? Gente, para com a seleção de vocês. Vamos parar de desistir. Mexer nas coisas de vocês. Mexer na problema da conta. E resolve isso por isso que o Júnior vai fazer isso com o Raimundo. Os dois é primeiro que resolve. Viu? O Raimundo, você não está doente aqui porque ele tem dor de garganta e não está tentando por você ainda não. Viu, Tio? Para com essa maninha, viu? Para com essa maninha também, Tio, cara? Você dá ideia para mexer nas coisas aqui. Eu não vou dar com vocês. Tudo que tem sem aqui você tem que mexer. Isso não é importância não. Para de mexer aqui. Eu peguei muito para você mexer, viu, Tio? Você mexeu aqui. Você quis, viu? Por isso que a Ana chegou aqui. ela nunca subiu para o portão. Estava trancada lá e o Raimundo tinha que acordar seco no dia 24 de dezembro e tinha que acordar muito seco antes do Natal chegar. Aquela porta não estava desaberta. Vocês mexeram lá. Vocês mexem em tudo. Tudo. Então, para com essa sensação de vocês. Mexer na conta de vocês não vai mexer. Não é para mexer na conta de vocês, não. Você está muito o que vocês estão fazendo. Para de mexer nesse portão que não é do lado de vocês, não. Viu? Viu? mexer, não mexe. Não mexe nas coisas, viu? E não mexe nas coisas, Não mete o dedo lá, não. Seu bicurosso que você tem. Viu? Cato Solso. Três-me-tico. Não te peço para nada. Três-me-tico. Se tu ator ao tela e se tu ator ao bala 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 mexer nas coisas de vocês. Ah, se chegar a sentir novo daqui, se chegar a sentir novo daqui e vai mexer nas coisas aqui. E não é nada na conta de vocês. Tira vergonha na cara de vocês. Não tô rindo não, viu, Tio? Tô falando sério. Mexer nas coisas aqui e você fala também. Fala que eu faço aquilo com você e eu abro ela pra você. Não precisa você mexer nas coisas não, sem autorização. Na próxima vez, vocês vão pra cadeia, viu? Na próxima vez, viu o que foi que ficou o Johnny? Ficou mexendo lá. Foi o Tio aqui, viu? Na próxima vez, vou pegar vocês mexendo lá, viu? Não é pra essa dor de cabeça, não. Essa dor de cabeça, calma, miséria, porque vocês estão tentando. Tenha dó. Gente, na próxima vez, se eu for se mexer, uma coisa aqui, eu tenho exato aqui pro meu pai aqui e sai pra cadeia, ouviu? Põe na sua cabeça. Se alguma coisa enxerga pro meu pai, você vai ficar mexendo aqui e vai pra cadeia, entendeu? Tá me ouvindo, né? Para de mexer nas coisas nas suas contas, na sua conta, viu? Porque na sua conta você não mexe. Mexe tanto o celular, vai quebrar o seu celular no meio. E você vai mexer nas suas coisas, tá mexendo, quebra as suas coisas, quebra as coisas dos outros, vai chegar a seu carrinho aqui, vai chegar a seu carrinho aqui se eu não tiver que estar abrindo aquela porta. Hein? Queira vergonha! gente, a gente isso é o que indivisou. Vou pegar vocês carrinhos e vocês, vocês aqui, mexendo nas coisas de vocês aqui e não dá conta de vocês. Se eu mexo nas coisas de vocês, não tá mexendo. Pessoal, mete o pico no osso, mexe nas coisas das coisas dos outros. Que ele fica mexendo! Gente, pessoal, hoje eu já estivei lá, dia 23, agora que é semana passada, o Raimundo ficou cedo, pra resolver um negócio lá. Essa peste o demônio mexeu, miserável, bico morto, bico solto, tupete vermelho. Então, gente, a gente tem uma concordação também, gente, pra reduzir, né? Pra ficar sinal pra prima, né? A gente tem uma pra prima também pra reduzir pras pessoas, né? Já vem do caso limite também, já vem da ordem decimal, né? Gente, quando for 42 minutos, eu passo pro Otis, falo um negócio pra vocês aqui, tá? Gente, é o seguinte, esse portão, né? O povo mexe com o nome da conta dele, só tinha que mexer, mexer nas coisas dele, ficar mexendo as coisas alheias, não mexe nas coisas dos outros, não mexe nas coisas dos outros, não mexer, mexer sabe, mexer nesse lagosso dele, bico crudo, esse bico parece de tampinha. então, gente, a gente tem uma coordenação, né? Pra ilusir. Tu mesmo aí, viu? Cê tá falo! Então, gente, a gente tem uma coordenação pra gente livrar, né? pro nosso desconto também, né, pessoal? Pra gente, tem uma variação pra todos nós, né? Se a gente também usir, fica na parte, nessa linha do produto, né? Tipo assim, não choveu três grausas com Goiânia, né? Não choveu mais, né? Tá esse calor miserável, né? A gente tá frequentando aqui o calor, né? O calor não é pouco, não. O calor é muito, né, pessoal? A gente tem a parte pra dizer, também, né? A gente tem uma parte assim pra evitar, né? Então, gente, a gente, se confia todo mundo, né? A gente tem uma ordem decimal, né? Pra poder exigir todos nós, né? Tipo assim, a gente fez calor demais, né? Na fazenda do Raimundo, na casa de pai do Adan, tá muito quentoso, né? O Raimundo passou na fazenda dele um dia desse, né? Eu acho que semana passada o Raimundo passou lá na fazenda dele, né? Semana do Canedo. E ele pôr lá, né? E tinha que botar uma mangueira e lavar as plantas dele. Porque lá só vende plantas com as plantas boas, né? De você cuidar. Na mesma fazenda, a gente interior, a gente tem uma coisa assim, revisada, né? A gente tem os momentos assim, exigidos também. A gente lava as plantinhas, né? As plantas, todo mundo lá. A gente lava as plantas, a vagueja, né? Às vezes, não pode estar úmida a planta, a fazenda, né? que a gente não compromisso, a gente não lava nada, né, pessoal? A gente não fala nada de fazenda, a gente fica sem fazer nada, a gente tem que lavar, tem a ducha pra banhar, né? A gente tem a ducha, né, pessoal? Graças a Deus, claro, tem chuveiro, tem banheiro, pra mim, pro Adan, pro Raimundo, né? O Ronaldo já tem a fazenda dele já. O Raimundo deu uma fazenda pra ele de presente, né, pessoal? Deu de Natal mesmo, né, pessoal? Foi em 2015 que o Raimundo deu uma fazendinha pra ele, o Ronaldo já tem a fazenda dele, tu já tem a minha fazenda, já? Então, a gente não micou, né, a gente se ama pro pai, o pai faz tudo pra nós, né, gente? Eu fiz tudo pro Ronaldo, dei uma fazendinha pra ele, eu já tenho a minha fazenda, o do Adan, dele aqui, né? E graças a ter banheiro, né, pessoal? A casa de pai do Adan, tem uma casa lá, de pai, que vem da agrícola, da minha articana, né, tá lá também, pessoal, ele vende tudo os culturais dele lá, tudo que tinha vendedor no público dele, né, ele vende lá os quitões também, tem as bananas que viravam da colheita, né, do pé de milho, do pé de mandioca, né, tem tudo lá, tem a casa do Adan, é de telha também, né, minha casa é de barraco, né, minha casa de barraco, tem as minhas coisas, tem a minha cama, tem o meu banheiro, né, e tem o meu notebook, fica lá, né, pessoal, eu não levo notebook, eu levo, eu tenho uma saca notebook lá. O Raimundo, não traz o computador dele, o computador dele, gente, ele é um PC mesa, né, gente, da Sony, né, ele não baixa jogos, porque ele é sindical, não deixa o sistema do computador do Raimundo, né, gente, ele tá louco pra conseguir o notebook pra ele, ele tá doidinho, Raimundo, ele quer um notebook pra ele, ele quer um notebook daquela Samsung ligada, marca boa, então, bichinho, não conseguiu um dinheiro, um dinheirinho pra ele, pra comprar um notebookzinho pra ele, né, ele quer um notebook pequeno, não é grande não, não é que é grande, ele quer um pequeniminho, né, ele não gosta de criar pesadas, não, né, ele vai comprar um bichinho, e mouse, que pega pelo menos com o mouse pra ele, o Benito de Valao Mouse, e ficar mexendo com a sozinha dele lá, né, pessoal, eu vou comprar um bichinho também, né, então, se Deus quiser, a gente passa de vez, né, a gente vai passar mais ordens por aí, enrelhando, né, gente, mexendo com a saúde da gente, né, então, se a gente não mexe com a saúde, não mexe nem com o emprego da gente, né, o que tem a ver com a vida convosco, e a gente tem a ver com a vida, né, a gente tá tudo horas cinco, liquizando nossas partes importoras, né, pra defender o sujeito, né, e o ímpar desse par, né, a gente tem um par pra poder usar, né, todos esses pares também estão sempre regravados, nosso direito é público, a gente tem o público de direito humano, né, gente, essas linhas de computadores pra comprar o computador, o computador do Francisco Júnior de Mesa não funciona, suposta coisa de pra poder trabalhar, pesquisar no Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, e mexer com as coisas do trabalho dele, mas jogos não tem como, né, o Play Store, a sacola dele, que vai baixar alguma coisa, baixa o trabalho, ele fica trabalhando com o penal de polícia, com o penal, com o código penal lá dele, ele fica trabalhando, ele tem um código penal, né, gente, pra poder usar, né, e ele trabalha muito bem, né, gente, não é uma pessoa que não consegue fazer isso, trabalhar uma boa, né, sem ser que as pessoas fingem que tá falando com você, a gente tá sempre lhe humilhado, né, então, quando ele receber um dinheiro, ele vai receber mais uma grana agora, e agora sexta-feira ele vai receber, sábado, ele vai receber o notebook pra ele, agora, sábado agora, né, ele vai receber esse notebook, né, só pra ir pro bichinho, né, hoje é segunda-feira, né, gente, graças a Deus, já tá passando, ontem foi domingo, né, pessoal, se vocês tiveram o vídeo com o Pica-Pau e o Gê não vai domani-se, e se vocês tiveram os jogos ontem com o Pica-Pau e o Gê, né, então, define esse caso, né, gente, o Burrico vai fazer o vídeo aqui amanhã, vai fazer meu vídeo, amanhã hoje tem, embora, tá, gente, o Burrico vai fazer o vídeo dele amanhã, tá, o Burrico vai precisar ficar internado, ele vai fazer exatamente cabeça de ouvido, tá, um sábio, tá, pessoal, o Burrico precisa fazer exatamente cabeça, ele tá sentindo muito mal, né, gente, a cabeça dele é muito fraca, né, por causa dos muitos remadrinhos, né, pessoal, ter batido um pouco com eles, no cão, não sei o que, né, tá reduzindo, tá tomando a mesma atitude, faz as horas deles também, né, pessoal, os carrinhos altistas estão aqui também, pessoal, o Rafael Soreno tá no fundo, o Tala também, né, pessoal, então, gente, a gente tem um homicídio, Rafael Soreno, Lucas Gabriel, Rodolfo Sanzo, o João Lucas, né, que tá aqui, o Vosco, a Bianca, né, pessoal, e a Luísa, né, a gente tem todo mundo aqui, e a gente tem também, a Vitória, né, que passou o WhatsApp no Vugal, né, pra comunicar com os carinhos, Obrigado, amigão. Sim, Vitória, ela passou o WhatsApp dela, né, com o Vugal, Web, né, WhatsApp via, a gente não passa toda hora uma web inspecifical, precisa escarrer os 200, estudar, buscar os 200, a gente tem um terceiro grau já, a gente sempre comunica, né, comunica com nós, a gente tem privilégio, vai poder, né, introduzir os problemas também, e eles precisam muito bem disso, eles não sabem, né, eles não sabem aduzir, né, pra colocar na marra, pra colocar na curva de ação, não tem esse mundo assim, completo, né, se a gente, passar dos limites, não passar, né, terceiro grau do sininho médio, te ajuda a passar, né, ajuda a passar simplesmente, ó, espera aí, tá, gente, a gente economica, pra poder, assim, a gente tem combinação, faz tudo de nós, como eu recolhi minha casa, eu vou ver que tem a minha, a minha, a minha colheita, né, pessoal, eu não tenho colheita, isso não é pé de feijão, né, gente, o futebol geralmente tem pé de feijão, eu também tenho, não, a gente tem pé de feijão, pode livrar do caso, a gente tem pé do caso, como não é seu, né, livrar daquele sujeito, que já tá, com os limites simples também, pra gente não ver do caso, mais importante também, né, então, pessoal, a gente tem um formato, para usar, e tem uma, para poder, mas, traduzir, também, né, a gente, tá pegando firme, com as pessoas, né, a gente tá pegando firme, né, vamos pegar um serviço, um marato, um colégio, pra estudar, o rimadinho, já se informaram, gente, já se informaram, graças a Deus, o terceiro lugar do ensino médio, esse aqui, né, também, do Zio, eles vão trabalhar com o GoFlox, a faculdade deles ano que vem, né, pessoal, vão fazer a faculdade ano que vem, que bom, cai juízo, né, todos estão estudando, nesse colégio, né, pessoal, e saíram cedo hoje, saíram cedo hoje, por causa da reunião, ah, tá, gente, saíram cedo, né, pessoal, é normal pra eles, gente, o Espírito do Rezende saiu cedo, por causa da reunião, né, então, gente, essa reunião é séria, né, é séria mesmo, a parte que foi da Maricó, também é séria, né, pessoal, então, a gente não tem preço pra estudar, né, Otis, vem falar aqui, sua parte, pessoal, bom dia pra vocês, gente, aqui é o Otis Robson, pessoal, eu entrei em contato, né, com a gente de cenários, também, né, o Juan, se formou muito tempo atrás, tá, eu arrumei um cenário, pra poder comprar um carro, pro Juan, que ele goste, né, ele gosta do Fox, eu achei que teria Kombi pra ele, ele gosta só do Fox, então, e aí eles têm um sonho do Juanzinho, né, pessoal, porque ele vai trabalhar, porque ele não precisa de faculdade, eu falei pra ele, pra esse carro, que o Juan não tem faculdade, porque apoio não tem, ele não consegue fazer sozinho, mas, ele preferiu que colocasse no trabalho, né, pra ele poder começar a tirar algumas coisas dentro dele, e eu falei com esse carro, e eu falei com esse carro, que se chama, Ema Brita Rocha, Ana Brita Rocha, como sabe, tá, pessoal, ela entrei em contato com esse farmacêutico, também, ela ajudou muitas partes desse jeito, pra ter contato com ela, né, eu entrei em contato com esse carro, ela é um Fox, um Fox grande, então eu tomo, aqui eu tenho um porta-mala grande, carregar, pelo menos, esses carrinhos aqui, a caixa com essa aqui, dá pra carregar, carregar essa caixona aqui, os carrinhos tudinho, o banco, né, pessoal, o banco dela é de couro, quem sabe, tá, bancos, traseiros, cinto de três pontos, apoio de cabeça, né, esse carro também, bonito, muito bonito, né, gente, é um ótimo carro, né, pessoal, esse carro também, eu coloquei pra Juan também, que eu falei com ele se informar, entrei contato com os concessionários também, e visei também, porque ele é sempre tipo Juan, né, eu passei com o Pica-Pau-Roché, eu liguei pra ele, começamos conversando, né, sobre isso, então, gente, eu comecei com o Pica-Pau-Roché, sobre isso, né, o que aconteceu, né, e essa Ema, falou um negócio, né, gente, que vai vender as concessionárias do Fox, da linha Volkswagen, né, porque o Juan, pode trabalhar primeiro, ele tem que trabalhar, receber o dinheirinho dele, pra comprar, né, gente, ele tem que receber dinheiro, tem que tirar a carteira de motorista, tem que ir pra aula de trânsito, né, viu, assim, não é só isso não, ele tem que fazer outras coisas também, viu, não adianta não, tá, pessoal, falei pro Juan aqui, tá, ele resolveu as coisinhas dele também, né, e não ficar por conta disso, né, gente, que a gente tá no meu zinho, né, na próxima reunião, nós vamos falar sobre isso, na próxima reunião, viu, a gente vai falar sobre esse carro, porque ela vem dos concessionários, né, quando o Raimundo optia melhor, né, que tá doente, então, gente, a gente tem um compromisso assim, revigado, né, gente, eu tenho o mesmo concessionário pra produzir, né, eu tenho contato com eles lá, e recebi um processo, por isso que eu fico fazendo o programa, né, é o carro do Juan, não sabe, né, gente, eu tenho contato, ela tá esperando ele até o dia 2005, não, 2002, 2003, 2004, 2005, tá, que é o dia, antes de comprar esse carro, mas primeiro, tem que ir trabalhar, tirar a carteira de identidade, né, pessoal, a carteira, né, pessoal, de trânsito, é o mais fácil, mais legal, né, a gente tirar, vai evitar, de coisas ruins, né, as coisas também, é não bebendo, dirigindo, não usando o celular, se você vai batendo no carro, né, então, gente, é fácil do Z, pessoal, o Juan aprende, vai aprender, se quiser, nem que o carro seja em automático, ou manual, mas ele vai aprender, se quiser, viu, o Juan, é o carro, viu, um dia se aprende, então, gente, vocês viram o Otis, e falam que é a verdade, as concessionárias IP, o Otis entrou em contato, com essa concessionária IP, esse site, tá com o celular, posicionários IP, isso aqui é um carro de estimação, para você dirigir, te ajudar bem, né, o Otis, deu a EMA pro Juan, então, Fox, espaço, né, tem o porta-malas grande, é mais espaçoso, né, esse carro, né, aí, tem que passar por uma tendidade exterior, pra poder comprar esse carro, dirigindo, né, pra as aulas de trânsito, também, como o Otis, já foi muito tempo atrás, na hora de trânsito, né, passou bem essa fase, ele não sabe dirigir, vai pra hora de trânsito, né, ele foi na hora de trânsito, induziu, né, também, o Beno sabe dirigir, o Pica-Pau, sabe também, né, faz 40 anos que o Pica-Pau dirige, não sabe, ele fez a coisa por um tempo, né, por isso que ele tá com o carro dele, né, o Otis, faz 40 anos que ele dirige, né, eu comecei dirigir com 18 anos, é, que bom, então, gente, a gente tem que tirar a carteira de motorista, faz bem isso, mas não vai tirar, vai rolar, que vai tirar a carteira, é, tem uma não vai tirar a carteira, tem o Beno de Tram, pra virar motorista um dia, né, tá dirigindo seu carro pro trabalho, pra passear, levar ele pra passear, né, o muçulman tem o carro dele, né, a gente tem o Zio, pessoal, a gente livra, pessoal, fica livre, os homens vêm com preços, né, então tá, a gente fica nas noção também, né, gente, vou acabar a reunião por aqui, acabando a reunião, viu gente, obrigado quem me escutou, quem me viu por aqui, os homens vêm em brinco, me dá na paz, pra vocês, viu, então gente, fiquem bem contato, gente, tem carro, né, pessoal, esse do Zio, que é um meio importante, né, quem vive, vive bem, turista, tem o Beno de Trânsito, então tá, tchau, vocês, boa sorte, trânsito, assim, tchau, 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 tchau,